O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no Ministério da Economia. A visita faz parte do plano do presidente que quer acompanhar de perto o trabalho dos ministros. O encontro do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes e servidores da casa durou cerca de uma hora. Um momento descontraído e informal fora do Palácio do Planalto. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao Ministério da Economia foi uma oportunidade para ele ouvir os servidores, responder a dúvidas e também para acompanhar o que vem sendo realizado pela equipe. O trabalho de vocês é excepcional, assim como eu confio no Paulo, Paulo confia em vocês, porque ele teve total liberdade para escolhê-los. Acredito que podemos sim sair da situação que nos encontramos. O presidente já esteve no Ministério da Educação e disse que essas visitas aos ministérios vão ser frequentes. Nosso Brasil está no caminho certo, os ministros estão todos fazendo aquilo que é determinado. Essa vinda minha aqui com o Paulo Guedes, essa semana retrasada estive no Ministério da Educação. A semana que vem outro ministério e estaremos fazendo essa incursão por aqui para exatamente olhar os funcionários, os servidores, trocar uma ideia com eles, dar um estímulo, ouvir alguma coisa que, porventura, não estamos no rumo certo. O ministro Paulo Guedes destacou o que precisa ser feito para o Brasil retomar o crescimento, aprovar as reformas. Assim que aprovadas as reformas, o Brasil retoma o seu caminho de crescimento econômico sustentável. O Brasil está prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento e nós vamos escapar disso com as reformas. A reforma da Previdência abre um horizonte de 10 a 15 anos de recuperação do crescimento. Na mesma hora disparam as ondas de investimento interno, atraem também os investimentos externos. Nós vamos começar a simplificar e reduzir os impostos. Vamos fazer a descentralização de recursos para estados e municípios. E o Brasil de julho em diante já está crescendo de novo.